Olá, confira os principais destaques do Portal do Holanda. A procura para a compra de ingressos para o jogo entre Flamengo e Vasco foi grande nesta terça-feira na Arena da Amazônia. Houve um princípio de tumulto entre cambistas e torcedores, mas a situação foi controlada. As vendas começaram às 14h, mas dezenas de pessoas passaram a noite na fila para garantir a entrada no jogo, que acontece no próximo domingo. E Paulo Júnior Martins da Silva, de 22 anos, está desaparecido há 4 dias. Ele saiu de casa sem avisar e não foi mais visto. Se você tem informações sobre o paradeiro de Paulo, pode entrar em contato com a Polícia Civil através do número 3214-2268. Estas e outras notícias você confere no portal do holanda.com.br. Até mais!